Alô amigos do Brasil, novo plano Safra Banrisul, vamos voltar a crescer juntos, vem aí uma nova frente fria, prepare-se, mas não durará muito tempo não, e daqui a alguns dias, acho que no fim de semana, uns 30 graus aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e aí haja organismo para suportar, sai de 8, 9, 10 para 28, 29, 30, eita Rio Grande do Sul amado. E empatou com o Internacional 1 a 1, o Grêmio ganhou do Vasco de 1 a 0, o Grêmio sai da zona do rebaixamento com 18 pontos, o Inter fica a 2 pontos de rebaixamento com 20, o Inter estacionou no meio da tabela e não há Cristo que tire o time do povo desse lugar da classificação do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, na promessa feita pelo seu treinador, já saiu da zona do rebaixamento, mas não está ainda em águas tranquilas. As águas ainda estão revoltas para os dois. Aliás, eu não lembro, ao longo de 50 anos, de ter o futebol tão fraco, tão mal jogado pela dupla Grenal, como nesta temporada de 2024. O Internacional gastou os tubos, contratou jogador a granel e não vê rendimento, não vê o time jogar, não vê um time robusto em campo. Seus jogadores principais estão a decepcionar em todas as rodadas. O Valencia, por exemplo, parece que desaprendeu a fazer gol. Ele perde gols incríveis. Ele que chegou barbarizando. O Alain Patrick pode ser esquecido por algum tempo. Tem que dar mais tempo, mais rodagem para esse guri o Gabriel Carvalho. O Internacional tem problemas em todos os setores do time. O Roger sabe disso, mas alguma coisinha já deu para anotar no time colorado. Três apresentações do trabalho do Roger Machado. Não ganhou nenhuma, é verdade. Mas o time vinha de um vício desgraçado, de um esquema furadíssimo do senhor Eduardo Cudê. Então é preciso dar tempo ao tempo. Mas eu não tenho lá muitas esperanças com respeito ao Internacional e Grêmio nesta temporada de 2024. Vamos brigar por vaga na Libertadores da América? E olhe lá. Coloquemos as mãos para o céu se Grêmio Internacional e Grêmio conseguirem vaga na Libertadores do ano que vem. E vamos dar um tempo ao campeonato brasileiro, pelo menos no meio desta semana. E vamos quarta-feira com Corinthians e Grêmio de novo. E logo ali na frente tem Grêmio e Corinthians de novo. Só que pela Copa do Brasil. O Grêmio mostrou em São Paulo recentemente, diante do Corinthians, tem plenas condições de ganhar do Alvinegro do Parque São Jorge, que está jogando bolhufas. Então na quarta-feira, quando o Grêmio enfrentar o Corinthians em São Paulo pela Copa do Brasil, o Grêmio certamente vai fazer um esforço danado para conseguir uma vitória. O empate ficará de bom tamanho, porque o segundo jogo será aqui nos pagos. Agora, se vencer a partida então, adeus-te a Chica Copa do Brasil para o Alvinegro de São Paulo. O Internacional, o que espera? De quê? Do próximo jogo do campeonato brasileiro? Isso só. É o que resta para o Internacional. E o Internacional precisa criar juízo. Fazer rapidamente pontos. Aproveitar as partidas que têm atrasadas no campeonato brasileiro e recuperar terreno. Porque se o Inter visitar a zona do rebaixamento, aí não sei não. Eu acho que a cobra vai fumar e a torcida vai se exaltar. E um povo revoltado? Não brinquem com ele. Novo plano Safra Banri Sul. Vamos voltar a crescer juntos. Uma ótima semana e um abraço a todos.